Senhoras e senhores, todos sabemos que no Minecraft 1.17 as farms de ouro vão parar de funcionar. Infelizmente as farms de ouro do Minecraft Bedrock vão parar de funcionar e eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas como era um bug, a gente já sabia que esse dia ia chegar, por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês esse tutorial dessa farm criado pelo Silent Whisper. Eu vou deixar o link aqui dele na descrição, que é uma farm muito boa, muito fácil, simples e rápida de construir, que dá até 10.200 itens por hora. E o melhor é que essa farm é escalável, você pode fazer 1, 2, 3, 4 plataformas que eu te garanto que você vai ter muito ouro. E como vocês estão vendo aqui, essa farm é muito simples. Basicamente a gente tem ali as plataformas de spawn dos mobs, tá? E nessa plataforma o Zombie Pigman vai spawnar e vai ir pro centro onde ele vai tentar pegar o ovo de tartaruga. Mas como o ovo de tartaruga tá escondidinho ali no meio, eles vão cair no nosso matador. E aqui utilizando uma espada de ouro com pilhagem 3, a gente consegue potencializar a quantidade de ouro que a gente consome. E se você tá se perguntando quantas barras de ouro a gente consegue, são 980 barras de ouro por hora, o que é bastante coisa. Eu sei, não é nada comparado àquele modelo antigo, mas pela facilidade dessa farm aqui, eu até acho que elas são muito boas. Bom, e como eu disse pra vocês, ó, todos eles são atraídos aqui para o centro. Aqui a gente vai utilizar um sistema com coral. A gente não vai precisar de tantos corais assim, então é só ir desbravar o seu mundo e encontrar os corais pra poder fazer essa farm. E antes que vocês me perguntem, o alçapão funciona, mas ele buga porque o mob pode ficar na beiradinha e pode não cair, o que vai tirar um pouco da eficiência da sua farm. Em relação ao bloco de magma, você vai precisar de bastantes, mas eu recomendo que você construa uma farm, depois você construa a outra torre, depois você vai construindo as torres, à medida que você tenha esse bloco. E se vocês quiserem muito, eu vou fazer um vídeo aqui de farm de bloco de magma, mas é só se você deixar o like e pedir muito aqui nos comentários, hein, quero ver. E basicamente essa farm é só chegar aqui nesse bloco, apertar essa alavanca e que os matadores vão funcionar ali 100% e todos os itens vão ser enviados para os nossos baús. Como a gente não tem aqui no Nether aquele sistema de transporte de itens utilizando água, infelizmente pra unificar o seu armazenamento, você vai ter que usar muitos funis ou um sistema de carrinho. E aí fica a sua escolha. Lembrando que pra essa farm aqui funcionar bem, toda a sua estrutura em volta deve ser retirada, tá? Vocês estão vendo ali, ó, porque senão vai spawnar outros mobs ali que vai disputar o spawn com a nossa farm. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Outra observação importante é que não adianta fazer essa plataforma aqui muito grande, porque não vai spawnar lá em cima e nem lá embaixo, por isso a gente utiliza essas dimensões aqui. Lembrando que essa farm, ela é criada para 4 blocos de simulação, beleza? Então aqui, ó, distância de simulação, 4 chunks, na verdade, de simulação. Se você estiver utilizando a mais, você vai ter que alterar a distância entre o ponto de spawn e as farms, tá? Lembrando que quanto maior a sua distância de simulação, maior é a área que os mobs têm para spawnar. Então eu recomendo que você faça aqui na distância 4. E se você estiver jogando em realms, pode ficar tranquilo que todos os realms têm distância de simulação 4 chunks. Então agora que a gente viu todos os detalhes dessa farm, tá na hora da gente ver os itens que você vai precisar. Mas antes... Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Jill e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando para Minecraft Bedrock aqui no canal. E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções para vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha para poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar para vocês. Agora sim, bora lá para o vídeo. E para fazer essa farm, você vai precisar de uma lâmpada de redstone, duas tochas, três pós de redstone, uma alavanca, um bloco de terra, um girassol, dois trilhos, um funil, um carrinho com funil, dois baús, cinco pistões, seis ovos de tartaruga marinha. Todos esses itens que eu estou falando são por torre, tá? Então se você quiser fazer duas, três ou quatro torres, você vai pegar esses itens aqui e vai multiplicar por quatro. 21 lajes, pode ser de qualquer material, 24 decorações, pode ser de qualquer tipo de coral, um tridente, um repetidor, quatro liberadores, quatro observadores, 28 packs e 38 de bloco de magma, um pack e 16 de vidro, sim, tem que ser vidro, um pack e oito de parede, pode ser qualquer parede, e um pack de qualquer bloco de construção que você quiser. Lembrando que para utilizar essa farm, eu recomendo, para você potencializar a eficiência dela, uma espada com pilhagem 3. A primeira coisa que você vai escolher antes de começar a fazer a sua farm é justamente o local. Sim, essa farm não deve ser feita em qualquer lugar para evitar que ela não seja tão eficiente. Inclusive, o melhor lugar para construir essa farm é no bioma antigo do Nether, chamado hoje Nether Waste, tá? Basicamente, esses dois biomas aqui que a gente está vendo que são os biomas novos, não são lugares bons para você construir, basicamente porque esse bioma aqui só spawna Enderman e o outro só vai spawnar os Piglins, que a gente não quer, já que a gente quer os Piglins zumbis. Então, você vai ter que navegar pelo seu mapa aí e achar o lugar perfeito para poder construir essa farm, tá? Uma dica importante é o seguinte, se você estiver caminhando pelo seu mundo e tiver esses esporos, essas partículas voando aí, não é um bom lugar para você construir a sua farm, tá? Outra coisa importante de ser dita é que essa farm tem que ficar em cima do mar de lava para você ter menos trabalho na hora de tirar o spawn. Não adianta se você fizer perto de uma plataforma, por exemplo, como aqui, ó. Aqui é o bioma certo. Não adianta se você fizer aqui em cima porque você vai ter que tirar todo o spawn ao redor. Por isso, é melhor que você encontre um mar de lava que esteja nesse bioma aqui. Uma outra dica muito importante para fazer essa farm é você deixar o seu jogo no modo pacífico, tá? Dessa forma, não vai ter perigo de você morrer para outros mobs que pode ser que deixe essa sua aventura de construir a farm muito mais difícil. Agora que você encontrou o lugar perfeito para fazer a sua farm, que é em cima da lava e que não tem nenhuma partícula voando, ou seja, no Nether Waste, você vai ter que demarcar dois chunks, sim. E para fazer isso, existem várias formas, tá, de fazer. Inclusive, vai sair um vídeo no canal ensinando a fazer, mas o método que eu te indico é esse aqui. Basicamente, você vai pegar a seed, ou seja, esse número aqui, e as coordenadas onde você está, ali, ó, 560, 677, e vai abrir o site aqui na descrição. Esse site vai te levar para o Chunky Base, então você vai apertar aqui em Apps, e depois você vai apertar aqui em Biome, e agora você vai modificar aqui as configurações para poder aparecer o seu mapa aqui embaixo. Então aqui em cima você vai colocar a sua seed, aqui em versão você vai mudar para Bedrock 1.14, maravilha, e aqui embaixo você vai mudar a sua dimensão para o Nether, ó. A partir daí, é só você colocar o seu ponto aqui onde você estava, eu vou colocar 567, 677, apertar em Go, e esse ponto vermelho meio difícil de ver aqui no mapa, é onde nós estamos, beleza? E aí, ó, para você ter certeza que é o lugar perfeito, você tem que estar em cima de um bioma com esse vermelho mais claro, tá, ó. Esse bioma, esse vermelho clarinho aqui, e embaixo, ó, vai estar escrito Biome Nether Wastes, aí sim, está no lugar certo, beleza? Depois que você identificou o melhor lugar para você fazer, agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai aonde você está aí, vai demarcar aqui no mapa, e quando você demarcar, quando você colocar a sua seta, ou apertar aqui no mapa, aonde você está, aqui embaixo vai aparecer algumas informações, ó. Chunk, isso aí a gente deixa para lá, mas tem duas coordenadas, 560, 800, e 575, e 815. Anote essas coordenadas, que são duas extremidades de um Chunk. Eu vou anotar aqui as coordenadas do meu lugar perfeito, e a gente vai voltar lá para o Minecraft, para eu mostrar para vocês o que vocês vão fazer a partir daí. Vocês vão vir aqui na camada 86, e vão colocar blocos, beleza? No meu caso, eu anotei duas coordenadas, 575, 687, que é essa aqui que eu estou, e a outra coordenada é essa extremidade aqui, ó, 560, 672. Dessa forma, a gente vai fazer o quadrado, e esse quadrado vai ser um Chunk, e depois que você tiver feito esse primeiro quadrado, você vai colocar uma terra no chão, um girassol, e a direita do girassol, olhando para ele de frente, ou a esquerda, olhando para ele de costa, você vai fazer um outro quadrado, que vai simbolizar o outro Chunk, tá? Lembrando que os dois tem que estar em cima do mar de lava, tá? Bom, e se você quiser garantir, que realmente você marcou o Chunk certo, toda vez que você colocar um bloco, ó, em um novo Chunk, ele vai te mostrar, ele vai atualizar daquela forma ali que eu te mostrei, ó, se eu colocar aqui, ele vai dar uma pequena carregada, e aí, ó, maravilha que deu também, então aí é um Chunk novo, maravilha. Agora que você fez essas duas marcações de Chunk, aqui em cima, na camada 86, né, o bloco vai ser colocado na 85, então quando você estiver em cima, você vai estar na 86, vocês vão vir bem aqui no centro, entre os dois quadrados, e vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no oitavo bloco, vocês vão colocar 2. Um bloco no oitavo e um no nono, e a mesma coisa do lado direito aqui, tá? A única diferença é que esse bloco da direita aqui, ó, você vai colocar de uma cor diferente pra demarcar, tá? Isso aqui vai ser o seu ponto que você vai ficar AFK quando você fizer as suas Farms. Depois que a gente tiver feito essa separação de Chunks aqui, a gente vai descer um pouco, e na camada 69, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Na verdade, não precisa de preencher o Chunk todo, igual a gente fez aqui não, é só demarcar os 4 blocos, tá? Aqui embaixo também, porque nós vamos precisar pra fazer os sistemas de Redstone. E na lateral, você pode colocar as lajes aqui pra ficar mais seguro, pra você não correr risco de cair na lava. Agora, a partir desse bloco aqui central de baixo, é muito importante que ele esteja alinhado com o de cima, para o norte, você vai contar 34 blocos, tá? Pra saber onde é o norte, basta você colocar um girassol, e aí, ó, olhando de frente, é a direita. Então, aquele lado de lá é o norte, beleza? Beleza? Maravilha, podemos quebrar aqui, e você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar o 34. Maravilha, quando você chegar aqui no 34º bloco, você vai colocar um bloco de concreto em cima, e se você subir mais um bloco, agora sim, ó, você vai colocar um bloco em cima daquele outro, e você vai estar na camada 71. Dessa forma, vai ficar exatamente assim, e agora você vai subir aqui uma torre, ó, até a camada 79. Então, vamos utilizar esse outro bloco aqui de apoio. E na camada 79, chegamos, vamos quebrar e colocar outro bloco, já podemos retirar esses aqui de apoio, ok? Então, aqui em cima vai ser aonde vai ficar o nosso matador de tridente. Aqui na parte de baixo, a gente vai fazer uma pequena plataforma, tá? Você vai puxar 1 para a direita, 2 para a esquerda, tá? Sempre levando em consideração o norte, e aqui você vai puxar 4 blocos ao todo, vai ficar exatamente assim, ó, uma plataforma de 4 por 4, tá? Levando em consideração que esse bloco aqui foi o que a gente marcou, beleza? Agora, aqui na parte de cima, você pode pegar a sua laje, e você vai puxar 10 para cada lado. Então, 1, 2, 3, 4... Agora que a gente fez as nossas marcações, está na hora da gente começar a fazer o círculo onde vai spawnar os piglins zumbis. A gente vai pegar um bloco aqui para fazer a marcação primeiro, antes de colocar o bloco de magma, para você não errar e se embananar todo. Então, no penúltimo bloco, você vai contar aqui 1, 2, 3, 4... Você vai colocar aqui, ó, mais 1, 2 blocos, e agora você vai colocar mais 1 bloco. Exatamente assim. Agora você vai vir do outro lado e vai repetir a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4... Você vai colocar aqui, ó... 1, 2... E pronto. Você fez o seu círculo, né? Digamos assim. Agora você pode repetir esse formato em todos os lados. Se você tiver feito certo, vai ficar exatamente parecido com isso aqui. E agora nós vamos precisar o do bloco de magma. Inclusive, se você quiser um tutorial de uma farm de magma muito fácil, comenta aqui embaixo que talvez eu traga no canal, beleza? Então agora você vai pegar os seus blocos de magma e vai preencher em todos esses lugares aqui que tem blocos vazios, tá? Lembrando que, se você estiver fazendo no Survival, lembre de utilizar o Shift para você não tomar dano aqui do bloco de magma, beleza? Ah, e uma coisa importante também. Pode substituir todos esses blocos que a gente utilizou aqui para demarcar. Eles só estão aqui para a gente saber exatamente os lugares onde nós vamos colocar os nossos blocos de magma. Ah, uma coisa importante é o seguinte. Você vai substituir todos menos esse bloco central que a gente demarcou, tá? Ele você mantém. Agora que a gente finalizou a nossa primeira plataforma, a gente vai construir aqui o esquema que vai fazer os Piglins e o Beedys caírem no nosso matador. Para fazer isso, você vai olhar aqui para o sul, no caso, para a nossa plataforma onde a gente vai ficar spawnado ali. E aqui no centro, você pode quebrar todos esses blocos aqui na lateral, beleza? Depois, se tiver quebrado todos os blocos em volta, você pode quebrar só os da frente mais um pouquinho, tá bom? Você vai pegar a parede aqui, vai colocar aqui em volta, dessa forma aqui, beleza? E agora aqui, ó, você pode subir um pouco mais dessa forma aqui. E aqui em cima, você vai colocar dois blocos. Em cima desses blocos, você vai colocar duas lajes, tá? Aqui nesse bloco do meio, você pode colocar o seu ovo de tartaruga. E aqui você vai colocar o coral nesse bloco e nesses três outros blocos aqui. Dessa forma, qualquer piglin zumbi que spawnar aqui nessa plataforma vai andar e vai cair lá embaixo, tá? Lembrando que a gente tá usando aqui o bloco de magma pra spawnar apenas piglins zumbis e não spawnarem os oglins ou qualquer outro mob, mas infelizmente vai spawnar o magma, né? Ele é tipo uma maldição do nether, ele spawna em praticamente todos os lugares. Agora que a gente fez a nossa primeira plataforma, tá na hora da gente acabar o nosso matador de tridentes. e ele é bem simples, é um modelo bem simplificado. Você vai colocar um pistão aqui, outro aqui, outro aqui e por último um aqui, beleza? Agora você pode colocar aí o seu bloco de construção aqui em volta e você vai ver que aqui no meio vão ficar quatro blocos, tá? Maravilha! Agora aqui na parte de cima você vai colocar um liberador em cada ponta, tá? Independente pra que lado ele tá olhando, isso não importa muito. E agora você vai colocar em cima de todos os pistões um bloco, beleza? Maravilha! E por último você vai pegar o observador e vai colocar mirado no liberador. Então vou colocar, opa, tem que tomar cuidado aqui, não pode colocar pra cima, senão não vai funcionar, beleza? E agora a gente vai colocar o nosso último, maravilha! E se eu colocar essa alavanca aqui e der carga, você vai ver que ele vai ativar e se eu desativar vai ficar aqui ó, girando e faça esse teste se tiver exatamente assim como eu tô mostrando é porque tá funcionando 100%. Só que você vai reparar que em cima desse bloco aqui ó, exatamente aqui, se um zombie pigman cair aqui, ele vai cair em cima desse observador. Por isso, a gente vai colocar desse lado de cá uma tocha de redstone, um bloco de concreto e aqui em cima um pistão, lembrando que você pode usar qualquer bloco que você quiser para construir, beleza? Agora a gente só precisa de colocar o vidro, lembrando que não é obrigatório o seu vidro, pode ser qualquer bloco que você quiser, eu prefiro o vidro porque eu acho legal ver os mobs morrendo, então você vai colocar exatamente nesses mesmos lugares aqui que eu estou colocando, tá? E agora você pode puxar pra baixo até que complete junto com o nosso matador de tridentes. Eu recomendo aqui atrás você colocar também pra evitar que os mobs buguem e saem daqui, caem lá no mar de lava e percam alguma eficiência, tá? E pra finalizar, você vai pegar a sua laje e vai colocar em cima de todos os blocos que ficaram aqui pra evitar que nenhum mob spawne aqui em cima. Por mais que eu tenha colocado um vidro aqui também, eu vou colocar a laje porque a gente sabe que o Minecraft Bedrock é bem bugado e agora sim a gente acabou o nosso matador 100%. Agora que a gente acabou o nosso matador e também a nossa primeira plataforma, a gente vai repetir essa plataforma aqui mais 5 vezes e a forma mais fácil de você fazer isso é o seguinte, ó, você vai contar aqui 1, 2, vai colocar um bloco de magma, vai vir aqui nesse bloco agachar pra não tomar nenhum dano e agora você vai puxando, fazendo o contorno exatamente igual, ó, ao que tá na plataforma de baixo, tá? Bom, é difícil? Não, mas é cansativo, a primeira plataforma é a mais difícil e dessa forma que eu tô mostrando pra vocês é a forma mais fácil que você tem menos chances de fazer, de cometer algum erro. E antes de você completar o círculo todo, eu indico que você vem aqui no meio, vai colocando os blocos de magma, tá? E faça a marcação exata da onde vai ser o centro, tá? Pra isso, você vai fazer exatamente o que tá aí embaixo, então, ó, pode fazer aqui a volta, beleza? Vamos fazer a volta daquela plataforma de baixo ali toda, maravilha, e vamos complementar aqui de baixo, vai ficar esse desenho aqui, ó. Ao todo, é só você contar, são três blocos aqui e quatro blocos pra cá, beleza? Agora, você vai fazer exatamente a mesma coisa que foi feita ali embaixo, né? No meio aqui, você vai colocar um bloco, agora aqui em cima você vai colocar um ovo de tartaruga, aqui em volta você pode colocar as paredes nesse formato, aqui em cima você vai colocar mais cinco paredes, vai colocar dois blocos aqui, laje em cima, e por último, vai colocar aqui a decoração de coral, tá? Não funciona muito bem com o alçapão porque o mob pode ficar em cima do alçapão e bugar, eu realmente recomendo que vocês usem aqui o bloco de coral. Depois que você tiver feito a segunda plataforma, você vai repetir a mesma coisa mais quatro vezes, ou seja, ao todo, você vai ter aí seis plataformas dessa. E agora, tá na hora da gente fazer algumas pequenas modificações pra essa farm ficar 100%. A primeira coisa que você vai fazer é colocar um vidro aqui em cima, tem que ser vidro, tá? E é só aqui nessa parte onde tem o ovo aqui, basicamente porque se não tiver o vidro, a gente pode pular aqui em cima, né? Quando a gente tá aqui em cima do bloco de muro, ele vai te jogar pra cima, então o Piglin Zubi vai conseguir pular aqui em cima e vai bugar a farm. Com o vidro, não vai dar pra fazer isso, a única opção dele vai ser realmente ir aqui no meio e cair lá embaixo, beleza? Maravilha! Agora a gente vai vir aqui embaixo e nós vamos completar o nosso matador. Cara, olha só a quantidade de mob que já tem aqui, peraí, deixa eu dar uma limpa aqui. Mas como vocês viram, a nossa farm já tá funcionando 100% aqui, tá sucesso. Deixa eu jogar o tridente aqui no meio, lembrando que pode ser um tridente com qualquer durabilidade, não tem problema, ele não vai gastar a durabilidade e vai ficar aqui pra sempre. Agora a gente pode fechar aqui o lugar onde a gente abriu e vamos então juntar esse matador de tridente com a nossa área central pra gente ativar de lá, tá? Na frente desse liberador a gente vai colocar um bloco e aqui a gente vai colocar vidro pra não spawnar nenhum mob, tá? Pode puxar até da reta aqui da nossa marcação, exatamente aqui. Vamos colocar um pó de redstone e em cima vamos colocar um bloco qualquer e uma alavanca, beleza? Agora a gente pode puxar esse pó de redstone até chegar naquele bloco que a gente colocou. vamos ativar essa alavanca aqui, beleza? E quando chegar aqui ó, no último bloco que não tiver energia, você vai colocar um bloco normal, um repetidor e na frente desse repetidor um bloco normal pra você economizar redstone. Pode quebrar esses blocos aqui de baixo e em cima não se esqueça de colocar a laje pra poder eliminar o spawn dos mobs, beleza? Opa, até sumiu ali, o negócio tá bugado. Pronto, agora sim. E se tudo der certo, deixa eu desativar isso aqui. Se tudo der certo, quando eu desativar essa alavanca vai funcionar o matador ali e vai matar todos os mobs que tiverem ali dentro. E pra gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai quebrar aqui essa alavanca e vamos colocar aqui vidro, ó, nessa direção aqui, dois de altura, já tá caindo o mob lá, os mobs já estão morrendo, maravilha, e vamos subindo colocando o vidro até chegar lá em cima. Quando chegar aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte, ó, nesse bloco de cá, do lado do bloco de spawn que a gente marcou lá no início, a gente vai colocar uma lâmpada, em cima dessa lâmpada uma alavanca, em cima da lâmpada, né, uma alavanca. Isso significa que toda vez que a alavanca estiver acesa, significa que a nossa farm vai estar funcionando, tá? Agora você vai fazer o seguinte, ó, aqui você vai quebrar esse bloco, esse bloco, e vai fazer uma pequena escada até lá embaixo, beleza? Então vamos quebrando cada hora um bloco aqui, você vai ver que a redstone vai ligar, e aqui em cima você tem que colocar uma redstone em cima do bloco, e pra finalizar uma tocha de redstone ali, ó. como vocês estão vendo aqui desse lado, o nosso matador não tá ativado, os mobs vão cair ali, nossa senhora, e não vão morrer, e quando eu vier aqui em cima e ativar, olha só, já tá funcionando ali, o matador vai matar todos os mobs, inclusive esse pistão aqui vai empurrar, ó, pra cá, qualquer pigma que cair aqui no meio. Ah, e um ponto muito importante, é lógico, que é onde você vai pegar os seus itens, né, e pra fazer isso é bem fácil, você vai vir aqui, ó, embaixo desse pistão, você vai quebrar esse bloco aqui, e na frente, ó, você vai fazer o seguinte, tá, aqui em cima, exatamente aqui em cima, é onde estão os mobs, por isso, você vai quebrar essa, essa laje ali, vai colocar um funil, aqui em cima você vai colocar um trilho, vai colocar um bloco aqui do lado, vai colocar um outro trilho, só pra ele ficar nesse formato assim, em cada lado você pode colocar um bloco, maravilha, e aqui você vai colocar um carrinho com funil, e aí todos os seus itens já vão começar a cair aqui no baú, lembrando que essa farm aqui dá muito item por hora, então eu recomendo que você faça um armazenamento aí, bem completo, pra você não perder item nenhum, tá, ó, e agora se a gente chegar aqui, ativar essa alavanca, a nossa farm já vai tá funcionando 100%, e é lógico, né, se eu tiver segurando aqui uma espada encantada com pilhagem 3, você vai obter mais itens, maravilha, tô com a minha espada aqui, os mobs já estão spawnando ali, assim que eles spawnam, eles já vão pro centro, vão cair no nosso matadouro, e vão dropar mais itens pra gente, e essa farm aqui, ela é muito eficiente, ela dá cerca de 980 pepitas de ouro por hora, tá, é tão eficiente quanto a antiga? Não, mas ela é muito boa, e ela não depende de nenhum bug, então ela não vai parar de funcionar, pode ficar despreocupado, ah, e em relação aos magma cubes, pode ficar mais despreocupado ainda, que eventualmente eles vão cair lá embaixo, vão morrer, e não vai impactar muito na eficiência da sua farm, e caso você queira construir mais 3 plataformas como essa aqui, uma em cada canto, você pode ficar à vontade, é só voltar o tutorial aí, e voltar na parte onde eu ensino a construir essa belezinha, a partir desse centro aqui, desse ponto central, você vai andar 34 blocos para cada lado, e a partir daí, é só seguir o tutorial completo aqui, que já vai estar funcionando 100%, aí é só fazer as outras plataformas, e aí você vai ter muito ouro, olha, se essa farm aqui dá 980 por hora, se você tiver 4 delas, você pode obter até 3920 itens por hora, o que é muita coisa, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse tutorial de farm de ouro, infelizmente no Minecraft 1.17, aquele bug antigo que a gente utilizava parou de funcionar, mas o Gil trouxe aqui em primeira mão para vocês esse tutorial do Silent Whisper, que é uma farm muito fácil e muito eficiente para vocês do Minecraft Bedrock, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e lembre-se, para ter um Direta Mil é só com o vídeo do Gil todo dia às 9 da manhã e a partir de junho às 9 e às 18 horas, beleza? Eu espero você se cuida, um beijo e tchau! Peraí que essa segunda eu vou fazer que a outra eu vou só usar o bloco de estrutura mesmo, agora a gente pode jogar isso tudo aqui no comentário, gif pediu structur, structur block, deixa eu ver para que lado tá,